Muito bem, nesse momento eu converso com o senhor Antônio Neves, Papai Noel aqui no Murumbi Shopping, aliás, senhor Antônio, há quanto tempo o senhor faz Papai Noel? Olha, aproximadamente 16 a 17 anos, eu perdi a conta. Isso aqui no Murumbi Shopping, né? Só aqui no Murumbi Shopping. Já fazia antes? Eu fiz mais três anos, assim, fiz um Papai Noel na Zona Leste, depois eu fazia portas de concessionárias, aí o Shopping Murumbi me contratou e eu estou aqui até hoje. Que bacana. E como é que surgiu essa vontade, esse desejo de ser Papai Noel? Eu tenho um filho que trabalha com eventos, o Ricardo, e um dia ele chegou em casa e falou pai, você vai ser Papai Noel. Eu falei, ó, eu não tenho barba ainda, né, só tenho uma barriguinha, né, e a bochecha, né. Ele falou, não, eu já comprei tudo. Pode ficar sossegado que eu já comprei tudo. Aí eu fui fazer meu primeiro Shopping na Zona Leste. Ele tinha comprado barba, postiça, bigode, cabelo, tudo postiço, né. Aí eu gostei. Eu adorei fazer Papai Noel e fiquei até hoje. Que legal. Agora, acho que são 20 anos de Papai Noel, né. Os 17 só aqui no Shopping. E durante o ano todo, claro, o senhor continua com a barba, né, e muita gente pergunta pro senhor. Eu só dou uma paradinha nela, né, e continuo, né, e faço vendas, sou apresentante comercial. É. E esperando a hora do Natal, né. Que legal. Pra fazer comerciais, pra fazer propaganda, viajar, fazer gravações e voltar, né. Acho que você esteve esse ano também em Salvador, fazendo gravação pro Shopping, né. Estive em Uberlândia, também que eu faço já uns 3 anos pra Uberlândia. Certo. Uma loja muito grande lá de Uberlândia. E aqui, né, no Shopping também fiz as fotos esse ano. E qual a emoção que dá em ser Papai Noel? Ah, é outro mundo, né. É, você conversar com crianças, é diferente, sabe. Apesar que você precisa ter jogo de cintura pra conversar com criança. É. Porque cada criança é uma historinha diferente. E eles fazem muitas perguntas, né, difíceis pra gente, às vezes, responder. Por exemplo? Ah, ontem ainda uma menina perguntou o nome das renas. Quantas renas o senhor tem? Eu falei, sete renas. E o senhor sabe o nome delas? Eu falei, olha, é Dancer, Prancer, tem Rudolf, que é a reina do Narizio Vermelho, e as outras também. Sim, sim, sim. Tem que ter jogo de cintura, né. E as outras também ajudam elas, né, a puxar o trenó do Papai Noel. Mas com certeza também o senhor já se emocionou muito em vários momentos, né, Santoro? Em relação a pedidos, em relação a... Ah, sim, pedidos são vários pedidos. Tem gente grande que vem pedir emprego pro Papai Noel. Tem moços e moças que vêm pedir pra passar no vestibular, na faculdade, pra arrumar namorado, namorada. Então, tem essas brincadeiras também que ajudam muito aqui, né. Cada um pede de uma forma, né. É, cada um pede. E o que mais me emocionou mesmo foi uma menina, com seus seis, sete aninhos, que pediu um papai e uma mamãe. Eu falei, como? Você não tem papai nem mamãe? Aí a senhora que estava acompanhando a menina, falou, não é que nós somos de uma casa de adoção? E ela tá procurando um papai e uma mamãe. Então, eu falei, você sabe rezar? Você sabe orar? Então o Papai Noel vai orar com você e você também tem que ajudar na oração. Não é que depois de três dias a menina apareceu de novo? Ela tinha arrumado, ela arrumou um papai e uma mamãe na Itália. Estava indo embora pra Itália e ela veio se despedir do Papai Noel. Foi muita emoção. Que bacana, hein? Foi muita choradeira, sabe? Que bonito. Porque o Papai Noel é muito chorão. Eu me lembro que o senhor contou uma ocasião também, que teve o caso de uma criança com problema de saúde, né, que o senhor atendeu, que o senhor conversou, né. Muitas, muitas crianças. Vem aqui crianças da ACD, da GRAC, né, crianças com doença ruim, né. E eles vêm aqui tirar foto, 15, 20 crianças. Eles vêm aqui numa excursão, vêm tirar foto com o Papai Noel e pedir os brinquedos, né. E com certeza, com essa característica do senhor, o Papai Noel traz aí a esperança, traz também o sonho, né, traz também a alegria. No bom sentido, a gente acaba sendo um vendedor de ilusões, ilusões boas. Claro. Tem que ser, né, pras crianças tem que ser coisas boas. E está provado que através do riso, através da alegria, né, a gente consegue aí dominar e curar muitas doenças, né. Muitas coisas, né, muitas doenças, às vezes doenças que são criadas, né, pela cabeça das crianças. Aí a gente consegue, né, eliminar essas coisas. E melhora o humor também, né, Papai Noel? É, melhora o humor. Ah, eu não me esqueço também de uma senhora que, ela queria ter um, uma, a filhinha dela, a filha dessa senhora, ela queria ter um irmãozinho, sabe, a menina queria ter um irmãozinho. E ela falou pra mim, como é, Papai Noel, que eu vou conseguir se eu tenho 45 anos? Vai ser uma gravidez de risco. Eu falei, olha, pede com fé que vai aparecer. Não é que apareceu o menino. E ela falou, olha, foi uma gravidez muito, muito, muito difícil, no caso da minha idade, né. Mas veio, veio Danilo. Que bacana. E ela me agradece até hoje. São casos que acontecem, né, coincidentemente. Bom, o nome do senhor tem a ver um pouco com Papai Noel, né, o senhor Antônio Neves, né. É, tem o Neves ali, que lembra um pouquinho do Polo Norte, né. Qual seria aquela mensagem que o senhor deixaria nesse momento às pessoas que estão assistindo o Papai Noel nesse instante? Olha, eu desejo a todos que vocês tenham um Natal bastante feliz, com bastante saúde, harmonia e paz na família. E que as famílias continuem se reunindo, comemorando o Natal e é também o nascimento de Jesus. É uma data muito, muito festiva também. Com certeza. O principal motivo é o nascimento de Cristo, né. Nascimento de Cristo também, né. E nos faz aí, é, refletir um pouco mais sobre a nossa vida, né. Verdade. Papai Noel, um abração pro senhor, muita paz, muita saúde, um 2012 com muita alegria. Obrigado. E um Natal maravilhoso em Cristo, tá bom? Obrigado pra todos vocês também, um Feliz Natal e um próspero Ano Novo que vem em seguida. Hum, hum, hum. Ah, não poderia faltar o ro-ro-ro-ro. Hum, hum, hum. Valeu, Papai Noel, um abração. Um abraço. E com Deus. Felicidades pra todos. Tchau. Tchau.